Essa daí, ó. Essa é mais complicada. Essa mesmo, Lucas? Essa... Esse aqui é muito forte. Mano, esse tá aí. Quando os patetas se... 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 se ajunta. Os patetas do passinho. O que? O Iago tá com uma ideia aí muito louca. Bota, bota, bota. Ele falou, vamos jogar só pra zoar, vai acender lá dentro. Vem, nós vem pra cá pra brincar, pra enfinar, fazer qualquer outra coisa. Aí os caras já estão com a ideia de estourar um rojão dentro da porra do escape da moto. Pode dar certo, pode dar certo. Pode dar certo. Fé em Deus. Se ela tiver com coronavírus agora, parceiro. O pior não é nada. É que eu fiz o vídeo lá, né, estourando o tanque da moto. Aí muita gente comentou. Estoura o escape da CB1000. Ah, tá. Eu pensava que era da MT. A boia... Chegou. É, né? Bota, 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 piranha. Vai. Vai não, pô. Vai não, vai não. Salve, salve, família massa. Dia de rolê. Não precisa nem ele não. Deixa ele fazer. Deixa ele fazer. Tá bom ouvir? Tchau. Pô. Pode dar certo. Pô... Pô... Não está aqui. Pô. Pô, né? Pô, né? Foi Rick. Pô, eu começo. Pô, meu irmão. Ia mesmo, ia mesmo Não é mentira não Olha ele começando o vídeo Pronto, ali vai render Uma hora e meia Falando Para poder mostrar o bagulho a vocês Até parece que vocês não avançam o vídeo Não tem o poder de avançar Aí tem que assistir do início ao fim Vê Dois minutos já, ele enrolando para botar uma bomba no escape Até parece que ninguém avança o vídeo Ninguém avança o vídeo, Iago Pode enrolar bastante aí, duas horas antes Olha, pronto Vai mostrar todas as motos 125 foi foda Deixa a arma não Ei, vem cá parceiro Vem cá, vem cá Lê isso aqui Lê isso aqui Lê esse nome aqui Cadê, estou procurando Lê esse nome aqui Estou procurando ainda Remap Brapes Bike É, parceiro Bota a tua CB mil aí do lado Podem vir com a Remap aqui Sem Remap Ele apanha da MT Sem Remap, original Vai tomar um pau nessa bichona aí É Vai tomar um pau Lucas Bololô e Paulinho Motovlog A bomba, a bomba embaralhou o cérebro deles É o velho Henrique, e aí filho Henrique Burgueria Não sei, eu também não queria tentar não Tá ligado Mas eu volto aqui, Aline Sempre Eu também não quero tentar não É um forte Daí Esperador Tá roubado Então a gente vai fazer hoje esse experimento Tu acha que vai dar certo ou vai dar merda? Vai dar merda Tu acha que vai dar certo ou vai dar merda? Completamente certo Pode, pode meter bomba É, ele quer que foda a moto Chega Henrique Burgueria, fala aí Burgueria é foda Esse Henrique Burgueria Fala aí, vai dar certo ou não vai? É É Rojão, dois rojão Apoia Henrique aí, dois rojão, dois rojão Dois rojão Não, 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 Henrique São quatro, são quatro canecas, é quatro rojão É, quatro Quatro Opa, assim Esse curso foi passeio Esse Lucas, esse Lucas é um bichão Mano, seguinte Essa foto ficou melhor Mano, seguinte, vou estourar Cara, pega a visão aí Vou estourar Sim, vai estourar Uma bomba no escape da CVM De novo? Tu já falou isso três vezes Não, mas eu tô falando pessoalmente Eu quero ver a opinião de cada um Meu Deus do céu Eu não vou aguentar assistir esse vídeo Cinco, não Eu não vou aguentar Eu vou ter que avançar Eu vou ter que avançar Esses caras que faltam Então, mano Tu acha que vai dar merda assim ou não? Não, mas não Eu acho que é super de boa Você vê? Todo mundo faz isso Todo mundo faz o que que não bota uma bomba ali no escape? Pode, pode Ué Eu nunca vi Imagina se botar quatro bombas Não, só até quatro cilindros Quatro cilindros e quatro bombas Quatro cilindros e quatro bombas Quatro cilindros e quatro bombas Então, hoje eu vou estourar uma bomba dentro do escape da CVM A galera tá pensando que é clickbait, pode Amém? Eu também tô achando A galera tá achando que é clickbait Eu tô achando tanto que eu tô filmando também Só pra ver no que vai dar Vou ver quatro Esse saco aqui, mano Essa daqui Vai dar? Não, sério Sem brincadeira Pega um rojão Agora pega esse Isso é fraquinho, não faz nada não Minha moral Diferença do caralho Então, essa daqui Uma dessa aqui Uma dessa aqui É equivalente a quatro É mais pesada do que um saco com dez rojão, mano Porra Então, vamos fazer o seguinte Bota essa daqui Vai ser loucura Bota as três Bota as três, né? Bora Não, nessa não Essa não Essa ainda tá Tá cabacinho essa ainda Então, a gente vai estourar hoje Não tem o coragem de botar uma picada Cadê o fósforo? Quem tá com fósforo? Tá na bolsa, velho Esse Henrique como câmera é um bom Ó, meu irmão Ó, meu irmão Cadê o fósforo? Cadê o fósforo? Bora, cadê o fósforo? Assim, ó Cadê o fósforo? Cadê o fósforo, meu irmão? Cadê? Tá onde? Eu botei na bolsa de volta Na bolsa, velho Botei moro do caramba Pra achar um fósforo Achei o fósforo Ai, menina Casasse Então, chegou o grande momento Depois a gente vai estourar esse escape aí Vai dar merda Agora tem que ser uma boa muito grande Tem que ser uma boa Eu só ouvi mais não Os caras vêm assim, ó Ó Abrindo que nem uma flor E aí, e aí, e aí? Vai dar merda Eu preciso que alguém fique aqui do outro lado Porque se a moto cair O cara segura ela Tu acha que derruba? Não! Mano Assim a gente vai aumentando Até arrombar Quando arrombar aqui Pra traseira da moto A gente mata Aquele coro Cria dez mil contas Só pra deixar o like Logo uma briga de rolê Então Dez mil likes Uma bomba mais forte Vamos começar com o rojãozinho Vamos lá Vai dar merda Vai logo, vai logo, vai Ixi, mano Eu tô com medo, mano Eu tô com medo, sério Você quer brincar Acerta o buraco, viz caramba Tu é ruim de buraco Mano, segura a moto Segura a moto Tá posicionado aí? Tá, mano Opa, desculpa aí Você tá de frente Deixa eu pegar de outro ângulo Vamos lá, né? Eu tô com medo do caralho, mano Eu tô com medo Vamos lá, deixa eu fazer o teste A gente tá gravando não Vai, não tem tempo Isso não estoura assim, não Vai, vai, vai Vai logo Eu tô fazendo o primeiro teste Tá, vai Vai, solta logo isso aí dentro, meu irmão Eu tô esperando aí Eu tô avançando o vídeo dez vezes já Caralho, mano Tô com medo, mano Tô com medo Meu irmão Tô com medo Que ele conta o Taíago pra lá Meu irmão, meu pai, tu tá muito longe, pô Não, mas pra estar pegando vocês tudo É a moto, mano Chegou o grande momento Quando eu acender a bomba Tu filma bem perto aqui, pô Pelo amor de Deus Bota logo essa bomba aí dentro Bota, bota Bota, bota logo Rapaziada É isso Vai da merda Para, 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 para Ave Maria Pelo amor de Deus Vai logo, porra Eu vim pra falar da TagPix Mas seja o que Deus quiser Tá, vai Vamos lá Rojão no escape Da CB1000 Fui Vai da merda Ai, caramba Tô surdo Tô surdo Tô surdo Então Ai, meu Deus Não, peraí Liga a moto Não sabe se tá funcionando Liga a moto aí, parceiro Minha avó fala oração direto pro mim Eita Tá passando, não é a impressão minha Eu acho que Eu acho que a zoada do motor tá diferente Eu também O nome dessa moto é Fênix A cada bomba ela ressurge mais forte Eu acho que estourou Eu acho que estourou Um álbum Agora ela é tri Não é quadro demais não É tri agora Eu tava com medo, mano Eu tava com medo Mas é isso aí, rapaziada Como vocês pediram aí Uma bomba no escape da CB1000 Tamo junto Se esse vídeo bater 10 mil likes A gente vai trazer aí Um álbum mais forte E mais forte E mais forte Quantos 10 likes? 10 mil 10 likes, rapaziada 10 likes 10 mil E todos deslikes Todos deslikes Vai ficar mais difícil Vai ficar mais difícil Esse motor não tá com zoada de 4 cilindros mais não Eu acho que só tem 3 agora Eu acho que só tem 3 Eu senti que só tem 3 É tá É isso aí, rapaziada Tamo junto Esse foi o vídeozão de hoje Não é clickbait Estouramos mesmo Pesa bem O cara se acostuma 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 Sabe o que foi isso? Entrou a primeira de novo Por isso que eu digo Não troca de marcha, já deixa engatada a segunda Porque ela entra a primeira E o cara cai para frente Já aconteceu duas vezes nessa daí Depois que eu peguei Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL O Paulinho mesmo é um cara diferencial É, pode diferenciar Paulinho do bololô Tu pensa que não engana, né? O bicho é desenrolado, pô Cara, bode Paulinho do bololô Bololô Um beijo no pé Ô, e se eu não prendo a perna Se eu não prendia você é um negócio Sabe? Mano, eu prendi a perna Aí isso aqui ajudou, ó Vou mentir não Foi ou não, eu fui? Então, quando ela baixou Eu prendi aqui, ó Essa aqui tá doendo Porque ela bateu aqui, ó Aí não deixou eu virar, tá ligado? E também eu não parei Porque se eu parar eu fico com medo Se fosse naquela linha você caía Mas sabe por que isso aconteceu? Hã? O que foi que eu lhe disse Para você fazer? Levantar Segurar De De Segunda Tava segunda Não, você botou primeira Acelerou Pão Já engatou e passou Aí ela desceu primeira Sabe o que é esse costume? Toda vez que eu vou Aí eu vou não, né? Agora não Joga segunda e dois Por isso que eu disse Já sobe suave só na segunda Só na segunda Já engatada Depois aprende a sair Tá ligado? Ela ia virar, pô Quando ela virar eu meti o pé no freio Mas foi não Você soltar a embreagem também Ela desceu na reduzida Como? Ela desceu reduzindo De primeira Por isso que ela desceu ligeiro Tá ligado? Foi teu freio Junto com a reduzida dela Mas assim mesmo Vou lá Seu